Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aqui no começo, relaxa que não é nada preocupante não, mas eu preciso da sua ajuda. Pra quem não sabe, o canal FTS Game não tem mais monetização. E isso me impede de trazer alguns conteúdos, pelo fato... Tipo assim, eu não quero parecer ganancioso, mas se eu for trazer um top 25 jogos de futebol, eu vou gastar um dia, dois dias e meio editando e produzindo esse vídeo. A IPAM, esse vídeo não bomba e basicamente eu não ganho nem um centavo. E isso aqui não é ganância, mas eu falo pra vocês, hoje em dia eu não posso caprichar mais no FTS Game. Por isso que eu trago pra vocês ultimamente só o FTS. Até porque é o único conteúdo que está rendendo aqui no canal. Eu falo com questão de visualização, tá? Então pessoal, peço a ajuda de vocês pra se inscrever no nosso novo canal que é DLS e FTS Game. Por que DLS e FTS Game? Bom, meu canal se chama FTS Game. E eu ia criar um canal chamado DLS Game. Mas eu percebi que já tem, né? Então pra não copiar o cara, né? Eu quis apenas lançar o FTS e DLS Game. Nesse canal eu vou trazer pra vocês tudo sobre o DLS e tudo sobre o FTS. Até porque eu jogo DLS desde 2013. Então são quase 12 anos jogando esse jogo. Então eu tenho moral pra falar sobre o assunto e tenho moral pra trazer pra vocês esse conteúdo. Também temos o nosso canal chamado Futebol Droid. Pessoal, vou voltar com tudo com esse canal. E agora lá vai ter muito jogo de futebol. Se você gosta de FIFA 14, de FIFA 16, de UE Football, Bomba Pet, de DLS 19. Se inscreve lá porque lá vocês vão acompanhar também esses mods, tá bom? Então se inscreve lá pessoal. Me acompanhe lá se você gosta de mim, gosta do meu trabalho. E eu conto com vocês. Então é isso. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fiquem todos com Deus. E é nóis.